Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tentando... Chama eles, vocês tá tranquilos? Fomos na rima, vamo chamar aí Ae! 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 Bê, Bê! Batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue O que vocês querem ter é sangue Oh, 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 oh Muito da hora batalhar contra o parreto Manda o verso que é do gueto e a verdade na cidade Só que agora é sentimento contra sentimento Só que no final vai ser só quem sente de verdade Então você não viu no intuito Sabe que agora truta você não conseguiu Esse foi descuído e no final das contas é o intuito É quem sentiu muito de verdade Eu tô na fase, sinto muito Então você vai ver que eu tô mandando na estrada É mais do que truta ou mais pegada Que você tem que ver que na rima truta nunca que te castro É um homem na estrada, mas sem nunca deixar rastro Eu sempre deixei meu rastro Mesmo não sendo tão bonito quanto Caio Castro Pois não, a certificação tá no coração Ou seja, eu nasci praça, um girassol, sou um próprio astro Às vezes você não vai me entender Às vezes eu vou perder Mas pra subir às vezes você tem que descer Nós dois fazemos parte aqui do movimento E não existe a palavra contra Se na frase tem a palavra sentimento Entenda Não é sentimento contra sentimento Foi a parada que eu te falei É sentimento com o sentimento Isso é valor para as fitas A batalha é no centro Então eu vou passar da minha fase Sentimento versus ressentimento E aí família Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Thais faz muito barulho Quem gostou mais das rimas do Barreto faz barulho Um e dois, um e dois, um e dois Redou um a zero E tudo que vai Vai, cara Se a plateia era escondendo, sempre naquela frase A gente vai ficar A gente vai ficar A gente vai ficar Tem que ser igual, tem que ser igual Quer puxar? Deixa eu puxar Vem Um barretinho vai puxar Não, 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 vem Vem, vem Vem, pega Não quer mais Já levanta a mão, já levanta a mão, já levanta a mão, já levanta a mão, é a energia. Derruba o guardia, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver, zanguei! O guardia é o que separa o militário, militante, o que a mídia quer ver, zanguei! Satisfação, satisfação, yau 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 yau, tais, eu sei que você é rimar bem, você prega paz, paz, você tá aqui na minha frente, eu entendi que as vezes vai ficar pra trás, mas eu sempre rimo inteligente, mano, o impulsionamento que eu pego, uns vão chamar aqui de regressa, só que quando eu rimo eu sou martelo, não sou prego, por isso que eu sempre to avisando o meu progresso. Eu sou o próprio regresso, e é por isso que eu não fecho com crime Porque se eu tô no gelo, eles vão ter que dar um osque aqui pro meu filme Porque eu sou de capra, e eu pulo Mano, eu mato esse urso, porque cê tá no meu cartápio Você sabe, rap nunca tem curso, não tô melhor sem rimar, seu otário Cê tá ligado, talento eu uso e abuso Rap nunca é salário, falta freestyle porque eu te escuto Então vamos logo se escutar, essa batalha que eu sou mais sincero É muito fácil, agora meu truta é gelo, é gi, é vó rala, gigante de gelo Isso que eu vou te explicando como é que já faz Nunca é questão de sorte, você falou que é um astrão, olha pro céu Reflexos da sua morte, sempre que você vai ter que ver Que as estrelas morreram faz tempo, você não conseguiu ver tudo isso Sabe, agora com o passar do tempo, então você não consegue ver como é que faz Essa batalha é a minha função, estrelas morreram faz tempo Mas o cometa veio causar extinção, sempre que você não conseguiu ver Toda batalha, eu entendi esse momento, realmente é sentimento Você falou, consentimento, só que no final não é ressentimento E eu vou te matar com seu consentimento E quem quer descer o round de grita, sangue Mas começa, Barreto responde, lembrando MCs, duas rimas, quatro vezes, certo? Solta o beat Isso mesmo aí, vocês estão trazendo a real vibe, família Para que pessoa teve que ir embora, pá, nós entende? Mas quem tá aqui, mano, satisfação Vocês estão trazendo a real vibe É a plateia da estudante, é o MC da estudante Vocês são fodas, certo? Ixi Quer puxar agora? Levanta a mão, deixa eu puxar um grito Desse jeito Desse jeito, ó Satisfação Máximo respeito Tapa tá na casa Guarulho tá na casa Pimenta tá na casa E assim, ó Yau, yau Então geral levanta a mão Pra Jesus abençoar Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O escuro do seu quarto Ele espera por você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É, eu entendi que Jesus, ele vai logo trutar Vem abençoar Isso que agora, meu truta Sempre na batalha você vem pegar Só que Jesus pode ser discípulo O meu truta Ele foi bem do estaleiro Ele foi muito, então verdadeiro Passei seu discípulo Lava os seus pés primeiro Lava o meu pé E seu apanho mostra minha outra face Eu pego Jesus Você entrega Jesus Só que eu prego ele no melhor sentido da minha frase Eu não sei se você tá me entendendo o que eu falo Você tá ligado que em rimar eu vou avante Você falou que é o gigante de gelo Conheço o amor das pessoas, parça O gelo é gigante É O gelo, ele é gigante Entendi agora, meu Deus, você persegue No final, o gelo é gigante Mas você só conhece a ponta no iceberg Sempre que você vai ter que ver Essa aqui é a batalha E essa aqui é a resposta Você vai pregando Jesus no passo a passo E você é só um monge Que tanto você sobe com minhas cotas Só que hip hop é a melhor brisa E eu conheço só a ponta do iceberg Hip hop é o futebol, deixa a camisa Você só conhece a ponta desse back Eu sou MC Hip hop é a brisa mais da hora que eu vivi Então fecha o olho e abre a boca pra sentir Só que nem o back eu fumo Sabe que na rima você se atrasa A ponta do back eu aprendi Não preciso fumar pra segurar as pontas da minha casa Isso que eu vou falando pra você Essa batalha por isso convém Sabe agora o seu sentimento Então tem meu sentimento, você sente também Sinto o seu sentimento Você tá ligado eu represento uma cultura Sem ressentimento Pra que que eu vou segurar minha casa Se eu vivo na rua Nem minha casa me segura Ooooooooh Você tá ligado que agora você arrasa E ai mãe to vivendo com meu sonho Vou levar a cabeça desse belo pra minha casa Ooooooooh 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 Então vai tentar levar a cabeça do Pella Por isso você nunca esqueça No final eu tipo Harry Porter ou Sonic Quase sem cabeça Só que você Ooooooooh 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 No final você nunca Cê conseguiu Sabe meu truta A gente é muito parecido Em seu final é tipo o Harry Potter, as obras de arte, conversa comigo Da Téa, desculpa não entender sobre o Harry Potter Desculpa se minha mente tá em branco Você vai reportar porque você é um repórter O único bruxo que eu respeito está jogando em campo Você tá ligado, que rimando sem entorno é preta Minha semelhança com o bruxo que eles conhecem Aqui nós dois é muito conhecido pela nossa caneta Esse foi o terceiro round, certo? Pra decidir quem vai pra final E mano, vota com muita vontade e consciência Antes de mais nada, parabéns Tarik, parabéns Barreto Vocês fazem o bagulho viver, caralho Aê, por ordem de rima Quem gostou das imãs do Taz faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das imãs do Barreto faz muito barulho Nitidamente Barreto próxima faz E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.